Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Otaku Ei, o canal campeão e hoje é o dia de nós indicarmos e apresentarmos uma obra bem legal, bem diferente para vocês. Queremos falar de uma obra com o estilo de Thor of God, com Caverna do Dragão, com Jogos Horazes e uma parte de Rock Balboa. Então, você está com dúvida? Então vem comigo que eu vou te contar essa história agora. Olá pessoal, iremos falar de Donjon Reset, uma obra, uma novel coreana adaptada para Manu-ha no ano de 2020, com o autor De Woo. A história começa assim, um rapaz por nome de Jong Da-un, ele é um rapaz, praticamente com seus 20 e poucos anos de idade, que foi transportado, sem mais sem menos, para o mundo, mas não o mundo qualquer, o mundo de jogos, diferente, não? Então, não só ele foi transportado, mas 100 pessoas foram com ele para esse mundo. Chegando neste mundo, um guardião ou um coelho, que é um guardião, explica como esse mundo vai proceder, que ali é uma batalha royale, que eles têm que sobreviver o mais rápido possível, por mais tempo possível, que lá tem monstros, vão ter armadilhas e o objetivo deles é o que, gente? É sobreviver, só sobrevivência. Então, eles dão os poderes lá, para cada um lá, nosso protagonista ficou com a purificação. Geralmente, eles entenderam que esse poder é inútil, e o nosso protagonista ficou com a classe de produção. Nesse mundo, eles juntaram, para sobreviver, é lógico, em duas classes, a produção e a classe de guerreiros. A classe de guerreiros é aquela que vai pegar, matar monstros, pegar alimentos, e a classe de produção é aquela que eu fico por conta da produtividade, que é fazer comida, organizar as coisas dentro do acampamento. E o nosso protagonista ficou sendo o cozinheiro, na cabeça deles inútil, muitas vezes desvalorizado por todos ali. Então, o nosso protagonista foi para uma missão. Nessa missão de matar monstros, armou uma armadilha, uma bola grande, se eu cornei atrás dele, ele caiu dentro do buraco, onde tinha armadilhas também, com estacas. O nosso protagonista caiu ali, ficou bastante machucado, e os seus amigos não voltaram para buscar, porque tinha várias formigas, vários monstros atrás dele, não poderiam. Então, eles acharam que o nosso protagonista, Rion, da 1, tinha morrido. Ok, nosso protagonista, gente, o autor trabalhou muito bem nessa hora. Nosso protagonista, quando ele caiu nesse buraco, ele estava machucado, ele ficou um mês nesse buraco. Mas, como ele sobreviveu? Eu te explico. Os jogadores que estão nesse mundo, eles usam as skills, que são agendas digitais, ou mistura de tablet com a sacola mágica. Interessante isso. Então, ele guardou vários alimentos com ele. O poder de purificação dele, gente, é um poder extremamente muito produtivo. Por quê? Os monstros que estão ali, eles não são comestíveis, porque tem toxina neles, tem veneno. Então, ele vai purificar para depois eles comerem. E só ele tinha esse poder. Então, ele guardou, armazenou bastante na sua skill. Então, ele poderia ficar muito tempo ali, dentro daquele local, dentro daquela armadilha, comendo. O problema é que, quando eles entram numa reset, numa dungeon, ela reseta, ela cai, ela desmorona e não tem mais. Mas aí que está o problema. Vamos chegar onde que eu comparo ele com o Thor of God. No Thor of God, o protagonista, ele é um imperfeito. Então, ele é um bugado. E é o que acontece justamente com o nosso protagonista, John Daun. É o nome dele, muito complicado de falar, né? Então, ele é bugado. Dá erro no jogo. E o coelho, vendo aquela situação, Peraí, mas até agora você não morreu, você está vivo até hoje. Mas como? Você tinha que morrer. Você quer namorar, pô? Então, ele fiquei impressionado com isso. Ele falou, ó, vou deixar aqui, você vai morrer de qualquer jeito mesmo. Vou atrás dos outros participantes. Porque o projeto dele, gente, é matar várias pessoas possíveis para sacrificar para um Deus. Mas, mais nada, tem que ser explicado. É o nosso protagonista. Já está tudo lascado mesmo. Vou dar um jeito de tentar sair daqui. Por cima não tem jeito, eu vou cavar. Ele começou a cavar, cavar, cavar. Ele ganha o poder de cavação espacial. Ele cava túneis. É tipo uma topeira ou um tatu no nosso continente. E o nosso protagonista, ele trabalha muito o seu intelecto, a sua criatividade dentro do túnel que ele faz, gente. Com o poder que ele ganhou, ele faz mesas, faz talheres, ele faz prato. E esse coelho lá, querendo, gorando ele, igual que as corujas na casa de pobre, que depois fica gorando o camarada, depois de três dias morre. É igual o coelho, fica doidinho para ele morrer logo. Pô, mas como é que pode? Esse cara é um bugado. Nada dá certo com ele. Ele está vivo até hoje e lembrando, gente, que cada vez que eles limpam uma dungeon, eles recuperam os poderes. Os machucados voltam a ser cicratizados. É o que aconteceu com o nosso protagonista. Cada vez que eles passavam uma dungeon, ele ganhava. Recuperava os seus poderes. Então, o nosso protagonista está lá, tranquilo, alimento. Tem a forma dele lidar com a situação lá. Ele acostumou com isso. Interessante, gente. Muito interessante. E ele pensa que a dungeon vai resetar. E não reseta. Mais uma vez, o coelho que está gorando, ele lá, fica doido. Falei, mas esse cara tem que morrer. Tem que dar um jeito desse cara morrer. Esse cara não morre, ele está lá tranquilão. Então, ele está levando aquilo numa boa. Porque, sabe, se ele for para a superfície, ele não vai sobreviver. O autor trabalhou muito essa parte também. Porque os animais, em defesa, eles ficam debaixo da terra. Porque ali, o esconderijo perfeito, se eles subirem para a superfície, os outros animais vão matar ele. Então, essa parte, eu acho que ele trabalhou bem legal em si. É uma parte bem diferente. Então, dentro daquela superfície, dentro do subsolo ali, uma água rompe. O nosso protagonista, a folga, estava quase morrendo com ele. Agora ele morre. Mas não, não foi a vez dele morrer. Ele tinha armazenado as suas skills, as suas agendas digitais, com sacolas, né, a gente fala, né, sacolas, para guardar recipientes. Essa é a forma que eu considero essas skills. Ele tinha guardado vários fragmentos de terra. O que ele fez? Ele usou criatividade. Ele fez tijolos. Tchá, 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 tampou a água. Ficou um poço ali. E naquele poço, gente, ele acho que ele usou, zoou. Ele fez uma zoeira. Ele fez um poço bonitinho com a cara do leão. E o que aconteceu? Ele ganhou mais uma conquista. Dentro daquele poço, ele ganhou peixes. Então agora ele não precisa mais das carnes que ele estava armazenando. Agora ele tinha peixe, né. Aí ele ficou louco da cabeça. Mas como é que pode e tal? Esse cara vai morrer qualquer hora. Ele vai voltar aqui. Ele tem que morrer. Então ele começa a se alimentar. Aí ele faz uma carne lá. Essa carne, ela tem um cheiro que vai para o lado de fora da superfície e cai um javali. Um javali muito poderoso, com um chifre muito resistente. Com muito custo, ele derrota esse javali. Aí ele lembra. Fala, ah, rapaz, eu posso matar mais javali. Quer ver? Ele pegou as estacas que estavam nas dungeons, as próteses do nadilhas, e fizeram uma arapuca para esses javalis. Quando ele sentia o cheiro, eles caíam lá dentro e morriam. E foi isso o que o nosso protagonista fez. Então ele conseguiu matar 100 javalis e conseguiu mais um poder, que é o chifre de javali, com um poder extremamente poderoso, que dá mais força para ele. Aí logo depois, gente, ele encontra um esquilinho, um esquilinho. O esquilo da terra vira amigo dele. Esse esquilo consegue achar a saída dele para a superfície. Ele vê uns lobos, consegue matar um lobo com muita dificuldade. E ele vê, não, peraí, se eu for para a superfície de jeito, eu vou morrer. E ele começa a treinar. Ele começa a dar murros, socos, né? No javalismo horto lá. Eu lembrei muito do Rock Balboa, quando está dando soco na carne lá. Ele começa a malhar. E, sabe, é uma coisa bem nostálgica. Então o nosso protagonista, o autor, ele reuniu muito isso aí. Ele soube trabalhar muito bem essa parte. Gostei bastante a criatividade. Se eu não sei sobreviver lá em cima, eu vou aprender aqui, vou treinar aqui para mim sobreviver lá em cima. E assim é a vida do nosso protagonista. Até que ele sai, ele consegue romper essas barreiras. O poder que era inútil para muitos, agora é muito útil para ele. A parte que eu falei que ele parece uma caverna do dragão, gente, é porque tem vários, vários, lembra? Caverna do dragão, que eles iam para o portal e não dava conta de sair. Toda vez que iam, não dava conta. É eles. Toda vez que eles vão tentar para sair, aparece mais um adão de um que eles têm que limpar, que eles têm que lutar. E assim, sucessivamente, né? E o que me prendeu nessa história? Nos primeiros capítulos, até que eu fiquei meio assim, porque um rapaz de outro mundo, para um mundo de videogame, cara, eu acho que não seria legal. Mas depois a história foi prendendo, com a criatividade que me prendeu nessa história, foi a criatividade do nosso protagonista e do autor fazer isso tudo aí. Ele soube trabalhar, não está, todos os pontos estão certinhos, todas as amplificações estão ligadas. O fato de ele ficar um mês lá, ele tem essa skill para ele comer, o fato de ele fazer essa criatividade, de ele ganhar poderes com a criatividade, que os poderes que eram inúteis para muitos, mas para ele era inútil. Então é muito legal, muito bom. Isso foi uma indicação do nosso inscrito, é o Arthur Naruto, que deu essa indicação. Muito obrigado por essa indicação. A gente chega aqui ao final do nosso vídeo, eu não vou dar mais spoilers para vocês. Essa história é muito boa, assistam, vejam que vocês vão gostar. Então aqui nos despedindo de vocês, um beijo no coração de vocês e tchau, obrigado.